Ele chegou! DJ Silvando Neto! Como as ondas vão e vem, você inundou meu coração Tempestade de desejos, feita chuva de verão Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Na estação do nosso amor, tô no inverno, primavera e ferão Sempre juntos, nos amando, não importa qual a estação Me faz sonhar, me faz viver Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer Quando estamos sozinhos, nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado, és meu doce pecado Eu te amo Com as ondas vão e vem, você inundou meu coração Tempestade de desejos, feita chuva de verão Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar, me faz viver DJ Silvano Neto Tô vivendo um grande amor Que conquistou meu coração Tô pensando nele agora Só 24 horas de paixão Nunca amei ninguém assim É tudo que eu sonhei pra mim É um amor de novela Uma história bela com um final feliz Mas em questão de segundos Eu ouvi tudo ameaçado Em uma carta que achei Dizendo que tava tudo terminado Preciso te encontrar Pra pedir pra voltar Sem você não vou aguentar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Se você me deixar Eu vou chorar De felicidade se você voltar Escuta amigo o que vou te dizer A partir de hoje não temos mais o que conversar Como eu fui um louco confiar em você Que se aproveitou e tomou o meu lugar E hoje na cama da mulher que eu amo Quem deita com ela é você Beijando os lábios que tanto beijei Queimava de tanto prazer E hoje na cama da mulher que eu amo Quem deita com ela é você Beijando os lábios que tanto beijei Queimava de tanto prazer Amigo Que amigo é você Amigo Que amigo você é Amigo Que amigo é você Amigo Que amigo você é Cuidado que tem um amigo assim É amigo da onça Também Santana O mais novo balanço do Brasil No silêncio da noite ela vem me encontrar A saudade tão louca vem me torturar É a solidão É a solidão Companheira das noites tão frias Meu coração Sem você nessa cama vazia Quero encontrar Outro amor pra ocupar seu lugar Pois o meu coração Tão sozinho não vai suportar Tão sozinho não vai suportar Quero encontrar Outro amor pra ocupar seu lugar Pois o meu coração Tão sozinho não vai suportar É com muito prazer Ouça e se apaixone Top Love Amando e arroçando DJ Silvano Neto Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Quando a esmola de mar O santo desconfia E logo vem o sufoco Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Quando a esmola de mar O santo desconfia E logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Vem amor Vem curtir o clube da saudade Um fusquinha já é realidade DJ Maurinho só toca as melhores Fusquinha é alegria, amor e saudade DJ Maico é pura verdade Aqui só toca o que nos faz bem Já sei Já sei No fusquinha eu vou dançar Hoje vamos comemorar DJ Maico vai tocar Já sei No fusquinha eu vou dançar Hoje vou me alegrar DJ Maurinho vai tocar Alô amigos Aqui fala o cantor Luiz Guilherme Eu estou no fusquinha da saudade DJ Silvano Neto Voltei Voltei, voltei pra filha Morri de saudade de você Voltei, voltei pra te amar E nunca mais eu vou deixar você Voltei, voltei pra filha Morri de saudade de você Voltei, voltei pra te amar E nunca mais eu vou deixar você Eu prometo te amar cada vez mais Recompensar em todo o teu amor Quero provar teus beijos outra vez E sente novamente o teu calor Me perdoe, insiste de chorar Mas quem não chora eu também chorei Chorei De saudades, por isso eu voltei Pra você Chorei De saudades, por isso eu voltei Chorei De saudades, por isso eu voltei Pra você Chorei De saudades, por isso eu voltei Voltei, voltei pra filha Morri de saudade de você Voltei, voltei pra te amar E nunca mais eu vou deixar você Eu prometo te amar cada vez mais Recompensar em todo o teu amor Quero provar teus beijos outra vez E sente novamente o teu calor Me perdoe, me perdoe Me perdoe, insiste de chorar Jurei De saudades, por isso eu voltei Jurei 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 Betinho Jurei 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 Coração, diz pra mim amor que um dia vai voltar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar sozinho e te esperar Não dá mais para viver sem ter você Não dá mais para ficar sozinho e te esperar DJ Silvano Neto! Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças que fazem me brindeira Era pra eu sorrir, mas eu chorei Me tem a você Fui fundo nessa paixão O roteiro você escreveu Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final Amanheci, pensando em ti Tu és pra mim, meu sonho lindo Puro sentimento, eu não te esqueci Não é fingimento, sou louco por ti Arrependimento, nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento, porque fui deixar essa paixão Amanheci, pensando em ti Amanheci, pensando em ti Tu és pra mim, meu sonho lindo Puro sentimento, eu não te esqueci Não é fingimento, sou louco por ti DJ Silvano Neto Meu amor, por favor, não esqueça de mim Porque sei, sem você será o meu fim Mas pra ela, tanto faz Se eu sofrer, ela não gosta de mim Só senti a canção que tocava em seu coração Sua pele suave e macia ao tocar minhas mãos Eu não sabia, ela é apaixonada É fã e fica admirada Será você a desconhecida? Na multidão tô procurando você Pra te dizer que você é tão linda assim Fazendo os meus olhos brilhar Será você a desconhecida? Na multidão tô procurando você Pra te dizer que você é tão linda assim Fazendo os meus olhos brilhar Vou te encontrar Na multidão Banda Pop Show Não me diga mais nada Só digo que te quero Estou ficando louco Mas não me desespero Não me diga mais nada Tua vida é minha vida O tempo passa e eu fico sonhando Tocando seu corpo tão linda Assim é você Assim sou eu Vivemos os dois Órfãos de carinho Meu coração no quarto escuro Te espera Dormimos Tão sozinhos Quem nunca sonhou Com um coraçãozinho Apaixonado Cheio de carinho Quem nunca sonhou Eu sou um poeta apaixonado Louco, louco, louco Quem nunca sonhou Com um coraçãozinho Apaixonado Cheio de carinho Quem nunca sonhou Eu sou um poeta apaixonado Só sim Não me diga mais nada Manda Pop Show DJ Silvano Neto Pedi a Deus pra te amar Pra sempre Pra você ser minha mulher No amor e na dor É bem mais forte que a paixão Que queima É um vulcão em erupção É um vulcão em erupção No meu coração Quando estou perto de você E sinto criança Sem saber o que fazer Vejo o brilho em teu olhar Sinto o rosto da tua boca Nada vai nos separar Nada vai nos separar Banda Mega Pop Show Sinto o rosto da tua boca Sempre só e com você Te quero E seu destino E seu destino entregou Pra ser tua mulher A história escrita por nós dois É tão linda Só tem o rosto da tua mulher Só tem o rosto da tua boca Só tem começo e não tem fim Eterno amor Quando estou perto de você E sinto o rosto da tua mulher E sinto o rosto da tua boca Sem saber o que fazer Vejo o brilho em teu olhar Sinto o rosto da tua boca Nada vai nos separar É bem mais forte É bem mais forte que a paixão E tem o mal É o vulcão em erupção No meu coração Quando estou perto de você Me sinto criança Sem saber o que fazer Vejo o brilho em teu olhar Sinto o rosto da tua boca Nada vai nos separar DJ Silvano Neto Alô, meu DJ, aumente o som Toque esse sucesso Que é pra galera dançar Se liga na dança do volante Que agora está chegando Em Belém do Pará Alô, meu DJ, aumente o som Toque esse sucesso Que é pra galera dançar Se liga na dança do volante Que agora está chegando Em Belém do Pará Girando, girando, girando Pra um lado Girando, girando, girando Pro outro Leleque, leque, leque, leque Pra gatinha dançar Leleque, leque, leque Leleque, leque, leque Leleque, leque, leque Pra galera dançar Girando, girando, girando Pro outro Girando, girando Girando, girando Pro outro Leleque, leque, leque Leleque, leque Leleque, leque, leque Leleque, leque Para gatinha dançar Leleque, leque, leque Leleque, leque, leque Leleque, leque Pra galera dançar Galia Dilson Ribeiro DJ Silvano Neto